Olá, boa tarde. Começando mais um Radar. E esse Radar é mais um Radar especial sobre o Festival Morro Estoque que aconteceu em Sapiranga, aqui no Rio Grande do Sul. Dessa vez, a gente vai assistir bandas que se apresentaram no segundo final de semana do festival. Confere aí. Oh, I could smell a sweep of you, just mine and me, my heart. Everybody in the room, they say to me, I'm going to be careful that chick that owns the Smokey Jays. And from behind the ground floor, a song man Chaps down on his head, and I'll throw his hand And keep ready for the color and be your show It's a boy, a bin's boy, and a little friend now I know I'll never eat again Smokey Jays, I know we'll never eat again I'd rather eat my shitty dreams I'd rather eat my shitty dreams And take my chances here and die Why, 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 why Ah, 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 Smokey Joe's Café Cara, a gente começou a tocar na rua, a gente passou aos poucos pra clubes em São Paulo E agora a gente tá começando, na verdade, a participar de festivais Coisa que a gente já tinha feito com outras bandas e tal, mas com essa banda Na verdade a gente tá curioso pra ver o que vai ser, porque essa coisa não tem bateria Vamos ver o que vai ser, mas vai ser maravilhoso Música Música Hold on! Hold on! But if you talk about my thing I'm gonna hit you in my mind with Joe But if you talk about the age of Well, no, I can't even know I'm inside of you But if you talk about my thing Bang, bang, bang And I'm gonna hit you I'm gonna hit you O que é isso? 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 O que é isso?